Música Realmente isso é uma visão que a Machacá tem. A gente realmente trabalha numa visão onde o meio de pagamento ele não é o fim, ele é um meio que na verdade o consumidor afinal não tem que nem perceber, certo? Quando a gente pensa nessa evolução tecnológica, a gente tem alguns parâmetros que até alguns varejistas lá de fora criaram ou quebraram paradigmas. Se você for pegar Uber, se você for pegar Apple, se você for pegar Amazon, cada uma tem uma forma de atuação que quebrou um paradigma. Então Uber hoje em dia você entra e sai do carro sem se preocupar em pagar. Ou seja, é uma coisa, chegou, sentou, saiu. Até no início quem nunca fez, muito disruptivo. O cara fala, pô, realmente não tem que pagar, não tem que sair, é assim mesmo? Ou seja, isso é um paradigma que o Uber quebrou. Quando a gente vai na Apple, é outro. Dentro até do ecossistema da Apple, a única coisa que você tem que fazer é autenticar a transação com o seu fingerprint. Ou seja, é simples, você já está tudo registrado, cadastrado. Eles até te mandam promoções em função do que você vem vendo. Se você está num iTunes, um filme ou exatamente uma música. Quando você vai para a Amazon, até com esse lançamento do Amazon Go, você consegue ver que é uma loucura. Porque ela conseguiu levar o ambiente do Uber para dentro de um varejo e simplesmente você pega e vai embora. Isso aí muda completamente a visão de custo, de eficiência e também muito da relação consumidor com a empresa. E agora a gente até viu que a Amazon comprou a Whole Foods, que é outra tendência que a gente vê lá fora, de Omnichannel. Não existe mais isso de digital e físico. Você pode começar no físico, terminar no digital, começar no digital, ficar no digital e voltar para o físico. Então eu acho que esses são os grandes paradigmas que a gente vê. E como é que a Machacar está inserida nisso tudo? Tudo isso, de um jeito ou de outro, trafega na rede Machacar. A gente vem investindo muito em tokenização para você poder fazer esse card on file, por exemplo, igual o do Uber e da Apple, para ter uma transação segura. Ou seja, você tem a criptografia da transação no início e no fim. Então se um dia foi roubado os seus dados, na verdade você não está roubando os dados, você está roubando a criptografia. A gente tem também, junto com esse comportamento do consumidor, análise de Big Data. Então, por exemplo, imagina que você vai no supermercado toda semana, só que na terceira semana do mês você compra um vinho. Por que não a gente, uma vez ao mês, dá esse vinho grátis? Cada vez mais aquele cliente vai voltar para o supermercado, vai ser um cliente fiel e a Machacar consegue prover isso para o varejista. Mas eu acho que a gente tem alguns gaps que a gente tem que entender. Quando a gente olha muito e compara o varejo do mundo desenvolvido, principalmente o varejo americano, que é um varejo que está sempre criando inovação, e o varejo brasileiro, a gente vê uma diferença grande, que é o varejo brasileiro está muito focado em custo. Tudo bem, o Brasil é um país diferente, você tem um custo Brasil, impostos, uma série de coisas. E burocracia principalmente, certo? Aqui realmente para você fazer uma reconciliação de transação, pagar imposto, chega a ser um inferno. A palavra acho que é essa mesmo. Mas a gente precisa evoluir o pensamento. Por quê? Porque o grande diferencial para um varejista vai ser como é que você consegue fazer com que você aumente as vendas, ao mesmo tempo gerar mais fidelização e mais comodidade. Se você não tiver uma comodidade, o cliente não vai voltar. Se você não entender o cliente, ele não vai voltar. Se você não conseguir fazer um agrado no momento certo, ele não vai voltar. Ou seja, o foco deveria ser gerar mais venda com eficiência e não olhar para o bolo online reduzindo o custo. Se a gente for pegar os varejistas que estão sendo bem sucedidos nessa recessão hoje do mercado brasileiro, são justamente aqueles que estão pensando diferente, que estão pensando mais na eficiência, mais na inovação e menos necessariamente no custo. Música 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 Música